Assim ó, assim ó E na batalha do metrô tem os melhores da geração Alô Samambaia, alô região Muitos motos se reuniu para gladiar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou, 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 uou 3, 2, 1 A batalha do metrô revela as novas geração Por isso que eu tô na minha missão, gerando ação Eu sei muito bem que essa é a percepção De você poder ou não passar tua própria visão Mas ae, cê vai botar essa ação aqui Eu sei que eu tô vivendo a aventura de MC Mas enquanto isso eu não dou essa trégua Porque se você comigo é esse papo aqui de comédia A trégua pode ser a régua Cê entende que eu faço rima, parceiro e cê já morreu Porque quando eu faço freestyle é um detalhe Sabe que eu rima tem bralho e por isso você perdeu Porque você quer falar até da trégua Tô na batida, cê sabe que agora eu vou acabar com tua vida Porque sua rima é repetida E a trégua é a régua, lembra que é dois pesos Também vai ter dois litidas Vai ter duas medidas Mas cê entende que eu faço meu freestyle com puro pudor Pode ter duas medidas Mas tem alguns mano que nessa corrida Não sabe média, diferença do preço e valor O preço e valor, o valor é o preço Eu acho que o valor do universo está do avesso Parceiro, cê tá entendendo que eu sou verdadeiro? Você vai viver de amor com quem mata pelo dinheiro Eu entendo que altos mano mata pelo dinheiro Talvez esses mano nunca for o verdadeiro Mas mesmo assim é sempre o do, é fácil matar por dinheiro Quero ver você matar por amor Mata por amor é fácil, por isso eu vou te bater E se você não entender eu vou fazer você entender Cê sabe que agora você vai perder Mata por amor é fácil, difícil é amar e continuar viver Continuar viver, mas mesmo assim isso tá no esquecimento Alguns tentaram continuar viver depois da decepção amorora Mas tava morto por dentro Às vezes a decepção não vai ser amorosa Porque eu faço a rima, sabe que ficou nervosa Você entende que a rima é seletiva A decepção é o que precede a expectativa A expectativa nunca foi grande Por isso a minha mente sempre os menor expande Mas mesmo assim essa é a parada Aquele que entrega tudo mesmo sem ninguém esperar nada Mesmo sem ninguém esperar nada Eu tô entregando tudo Tudo que eu tenho de rima e de conteúdo Porque eu faço rap, eu prospero Eu não espero, mas quando eu faço a rima já prepara pro 2 a 0 Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou A luz era o sinalizador pai Acabou a luz, acabou a rima Barulho pra batalha Barulho pra batalha Barulho pra batalha Barulho pra batalha Começando por quem terminou Quem acha que o MDG foi e esperou o barulho meu pra cima Barulho meu pra cima Mojito É isso o MDG, primeiro round, quem volta? Eu É a luz A luz volta Pega Vem geral Vem geral, cola mais pra cá família Aproxima mais aí, velho Que tá distante Fica conversando não quando o MDG desgraça Volta fogo, patrocina nós Fazendo feio Vem geral Vem geral Vem geral pra vocês Vem feio, vem feio sem dinheiro Vem geral Vem feio sem dinheiro Não, vai na barra, velho Mas nós deixa Ó, ó Ó o Dioguinho, o rei das vibes Quanto você batalha presta atenção Quanto outros batalham você quer conversar Vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Você acha que é muito importante Mas importante sempre R.A.B. Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Vem vendo Oh, oh Oh Mate ele caralho Mate ele caralho Metro caralho Metro caralho Poupou Poupou A gente faz a improvisação A atenção tem que ser prestada Porque você entende que eu faço rima E agora eu mantenho a levada Porque eu faço rima improvisada Você ta ligado meu parceiro que essa é minha função Porque eu to aqui na sessão Presta atenção, aumenta a tensão Do MC que ta aqui sabe que eu faço a função Nunca vou me perder por um cifrão Porque pra mim não vale a pena O que vale a pena é fazer rap Juntar os problemas e tirar do caixão O que você vai tirar do caixão Por isso meu amigo na rima assemelha Você falou que ia me matar de dois a zero Não vai tirar do caixão Você tem que votar nele Essa é a verdade que eu te conto Por isso na sua rima você foi um cara Contraditório, não foi notório Por isso que agora você vai perder hoje Dentro do seu escritório Pra pegar a visão que eu vou te falar Tem muita coisa que você podia argumentar Mas é aquele cara que fala que é o melhor da geração E no segundo round não vai atacar Porra, cê tá me tirando Por isso que agora eu sou verdadeiro Ai vai ganhar de dois a zero Aquele que se precipita é o que morre primeiro Então você tá ligado? Que você entende? Eu faço rap que é notório Mas quando você mandou a rima Você não subiu a vibe A batalha tá no clima de velório Você falou que agora você vai me matar E que eu tô dentro do meu escritório Eu não vou trabalhar numa firme Eu faço rap Isso pra mim é a mesma coisa De eu estar no purgatório Tá no purgatório Tá vendo que o bagulho é sério Pode ir pá Tá no purgatório Mas não aprendeu nada Mais dois anos Você não vai sair de lá Tá vendo? Entendeu? Entendeu Por isso que agora Essa é a clemência do milênio Alguns pensam na rima Não gritam Pensam nela e ficam em silêncio Sabe o problema de você Não entender o sentimento Por isso que você perde tempo É você pensar que o purgatório Tá ensinando O único jeito de aprender Nunca vai ser o sofrimento E você entende Sabe que você é um escroto Eu faço freestyle E percebo que você tá louco Você tentou rimar Só que você rimou pouco Aprende com o sofrimento Não com o meu Vai com o dos outros Não com o dos outros Por isso que agora Esse é o pretexto O sábio aprende Com o erro dos outros Mas o inteligente Aprende com o próprio erro Pega a visão Que eu vou te falar Tá vendo que o bagulho é sério No improvisado Eu já tive várias vitórias Mas no meio das minhas derrotas Eu tive um aprendizado Você aprendeu com a sua derrota Virou chacota Sabe que na rima Você é um idiota E meu parceiro Você sabe que eu faço rap E eu garanto que você vai ficar na bota Você aprendeu com a derrota Então eu faço freestyle Você entende que eu tô na batida Você aprende com a derrota Eu aprendo com a vitória Essa batalha é o maior aprendizado Da sua vida Vem 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 O maior aprendizado Da minha vida Foi quando meu irmão morreu Pra eu poder tá aqui Por isso que eu vou te contar a história De um legítimo MC Que faz rima aqui Pode falar sobre o aprendizado Por isso que agora Essa rima não é larota Quanto é de aprendizado Quantas vitórias que você teve E quantas derrotas Terceiro 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 Não foi suficiente Não foi suficiente Barulho pra batalha Barulho pra batalha Barulho pra batalha Barulho pra batalha Começando porque terminou Porque eu acho que o Mojito Foi superior Barulho e mão pra cima MDG MDG Mojito Proxima fase Muito barulho pro Mojito